E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Eu estou usando isso como um sinal para me lembrar quantos anos eu tenho, caso contrário eu simplesmente esqueço, sabe? Estou na motocicleta e ainda me sinto como se tivesse 22 anos, nem mesmo 25, pois foi quando fiz o percurso máximo. Então, isso tem que balançar no meu rosto para dizer, olhando a cor, você sabe? Ok. Então, porque isso continua me lembrando, Nos próximos anos, temos que nos preparar para fazer as pessoas serem, caso contrário, Em vez de ser uma fonte de transformação, eu posso simplesmente acabar com um grande fã-clube. Porque eu estou assistindo a essas plataformas de tecnologia, você sabe, quando estamos ao vivo no Facebook ou Instagram, seja onde for, eu vejo muitos corações e sinais de positivo e tudo mais aparecendo. Eu só olho para isso. Oh, meu Deus, isso está se tornando um fã-clube. Não, não, não. É assim que você se expressa, para mim está bem. Mas a transformação acontece porque estamos dispostos a abandonar a forma que assumimos nesse momento. Se eu não defino essa forma, onde estará a transformação? Isso não acontece. Mas se eu não lhe der nenhuma atividade, você ficará louco, sentado em um só lugar. Se eu lhe der atividade, você fica emaranhado e ocupado. agora você tem que aprender a ser atividade, simplesmente fazer ela sem esforço. Isso tem que acontecer em sua vida. Não se pode fazer isso se você estiver muito preocupado com o que vai ganhar com essa atividade. Se sua atividade é a moeda de sua vida para conseguir o que deseja, então não funcionará dessa forma. Uma vida de transações e uma vida de transformações são duas coisas diferentes. Nesse dia, eu gostaria de lembrar a você que uma coisa fundamental que aconteceu comigo naquele dia foi que o que era transacional se tornou totalmente transformador. Isso porque a transação perdeu o significado, só isso. Se as transações forem significativas, como a transformação acontecerá? porque as transações crescerão de uma para a outra. Para a outra, isso mantém você ocupado. Portanto, é a sua escolha ser ou ocupado. Nesse sentido, estaremos fazendo muitas coisas. Estou explicando isso porque muitos de vocês vão pensar que, de repente, eu fiquei preconceituoso. Não estou ficando preconceituoso. Eu... é como você sabe, eu estava na ISRO, na Estação da Organização de Pesquisa Espacial Indiana, quando eles lançaram esses satélites e um deles estava para ir para a Lua. Então, eu estava sentado com o diretor conversando com ele e tentando entender porque é ciência espacial, eu não sou um cientista. Então, eles são pessoas tão maravilhosas e simples, pessoas absolutamente fantásticas para se estar. E eles estavam me explicando com muita paciência para mim, o ignorante, contando como o que estava sendo lançado dali, pesando centenas de toneladas, no momento em que chegasse lá, estaria com 48 quilogramas. São centenas de toneladas isso que está parado aqui. É um foguete enorme, mas ele se torna tão pequeno lá. Portanto, algumas coisas têm que ser descartadas se você tiver que ir a certos lugares. Mas, não temos que descartar tanto assim, mas algum excesso tem que ser eliminado para certos aspectos da vida. Não é que outros aspectos não estarão ativos. Tudo que tem estado ativo até agora permanecerá ativo, mas haverão algumas coisas que só poderão ser feitas se as coisas estiverem enxutas. Então, nesse processo, nós estamos dando vários passos. Um passo muito visível, outros passos as pessoas podem não ver ou reconhecer. um passo muito visível é o Sadguru Exclusive. Oh, Sadguru, você disse que é sempre inclusivo e nós pensamos que você era muito inclusivo. Agora, por que você está se tornando exclusivo? Você deixou de ser um yogi? Porque yoga significa união, inclusão. Mas você viu que a maioria dos yogis eram exclusivos, até reclusos. bem, eu não tenho sido assim, embora esse impulso também exista em mim. Porque pensamos que é muito importante ser inclusivo em um momento como esse no mundo. Quando nossa capacidade de nos comunicarmos com o mundo é ilimitada, se quisermos criar algum tipo de transformação global, ser inclusivo é muito importante. Ao mesmo tempo, quando começamos a falar para o mundo, nós falamos uma determinada língua, certas sensibilidades sociais, políticas, que podem restringir várias possibilidades. Então, por causa disso, o segundo estágio do foguete, você sabe, se disfarça de algo. Muitos desses detritos estão nos oceanos, foguetes continuam caindo, tem o primeiro estágio e depois vem o segundo estágio. portanto, algumas coisas precisam ser descartadas e essa escolha de se você quer ser descartado ou se quer estar no segundo estágio, nós deixaremos isso para você. É por isso que o Sadguru é exclusivo, para que possamos nos comunicar. Inicialmente, eles estão apenas colocando alguns vídeos exclusivos, mas eu tenho outros planos que não falei com eles e ainda precisamos explorar a tecnologia para ver o quanto pode ser feito nessa plataforma exclusiva, mas com certeza iremos explorar vários outros aspectos quando, como, vamos programar de acordo com a trajetória do que acontecer. Acho que eles têm um vídeo introdutório do Sadguru Exclusive. Acho que eles devem reproduzir isso agora. encontrar um emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar o meu o meu querido pai costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. Eu disse, não ter medo é um problema. Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então, de acordo com os preceitos do divino eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos dez anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser, eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico se você não... É claro, agora todos eles mudaram para software. eu estava eu estava em Chicago apenas uns você sabe, oito dias, faz dois dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, oito dias atrás eu estava em Chicago e um indiano veio e eu perguntei o que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos. Não é porque eles são... Tem uma coisa com eletrônica, eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. Não estou dizendo que não seja importante, tudo o que estou dizendo é... mesmo uma formiga que tem um milionésimo do seu cérebro é capaz de se sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia, essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Você... Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim, eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana. Mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. se essa única coisa não mudar no mundo que... Não estou dizendo que você não deva. Tudo que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz. Ele é capaz disso. Todo o gênio humano foi sufocado até a morte. Simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, como ganhar a vida, sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. você precisa ver o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim. Você precisa ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida porque um dia você vai cair morto, você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? eu ganho meu sustento, eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? O que é tão... O que é... Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão é inacreditável, quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então, é muito, muito importante. Eu estava... Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades em que ganhar a vida não é... É uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mindinho você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro, se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida? Isso se tornou um problema porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. O que é? Movida a diesel? Você acha que um grande motor a diesel está o impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso, ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente, você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você, você pode baixar o cosmo inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você simplesmente, se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente, ele será outra coisa. provavelmente hoje em dia, você não tem mais essa experiência porque vocês todos têm Tata Sky, Dish Net e todas essas coisas. Mas, suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Darshan veio. Você está assistindo a sua partida de críquete favorita, de repente, sua televisão faz bup, bup, bup. então você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. Ah, o mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmo se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais. Isso não é uma questão de você ser bom ou mal ou de ser um... As pessoas estão dizendo por aí. Veja, a partir do momento em que você tem preconceito sobre alguma coisa, alguém se torna um pecador ou alguém se torna um santo. Como isso acontece? Você determina alguns valores. Se alguém não conseguir estar à altura disso, eles são pecadores. Se alguém consegue estar à altura disso, eles são santos. Mas esses valores seguem mudando de geografia em geografia, de era em era, de tempo em tempo. estão mudando. Isso não é o mais importante. O mais importante é entendermos que, ao nos sentarmos aqui, somos o que somos, somos como a consequência do que estamos fazendo dentro de nós mesmos. Agora, a questão é apenas, o que estamos fazendo dentro de nós mesmos está acontecendo conscientemente ou inconscientemente? se estamos fazendo isso conscientemente, a consequência será da maneira que queremos. Se estamos fazendo isso inconscientemente, a consequência é aleatória. E a consequência aleatória pode ser, às vezes, muito dolorosa, às vezes, problemática para você e, em grande parte, para os outros. Olá? Se você começar a agir como louco, você terá problemas, claro. Mas você poderá receber atenção extra. mas os outros sofrem muito, as pessoas ao seu redor. Então, esses aspectos não são absolutos, mas essa é a influência geral. Bem, durante o Kali Yuga, que terminou há mais de dois mil anos, isso foi chamado de idade das trevas, porque seres humanos fizeram coisas terríveis uns aos outros e não fizeram apenas coisas terríveis, fizeram isso em larga escala. Isso não significa que não fizemos coisas terríveis em Dvapara Yuga. Também fizemos. Mesmo assim, não é a norma. Pelo menos sabemos que é errado. Essa é uma grande diferença. Se você está fazendo algo terrível, pelo menos você sabe que isso não é a coisa a se fazer. Você acha que essa é a coisa certa a se fazer? Então, isso é um caso diferente? Porque não há espaço para correção? Isso se tornará o modo do próprio mundo, que é como foi no passado. Muitas, muitas coisas que achamos impossível que os seres humanos possam fazer eram normalmente feitas no passado e aceitas com uma coisa certa a fazer. Então, estamos bem perto do treta yuga, não precisamos esperar por ele. Veja, isso não esperou, ainda não é verão, mas já está nos fazendo soar. Por que também não estamos um passo à frente dos tempos? Olá? Então, é por isso que é muito importante se a geração anterior colocou a fundação para algo ou não, isso determina o quanto a próxima geração construirá, não é? Isso serve para uma casa, serve para uma nação, serve para sua consciência. Quanto de fundação as pessoas terão construído, isso vai determinar quanto as gerações futuras irão fazer? Então, é aí que estamos em termos de tempo. Você talvez não veja o palácio glorioso que será construído em cima disso, mas pelo menos você fez as fundações e talvez você construiu uma sala modelo e desfrutou disso também, um pouco do palácio, que estamos começando de muitas maneiras. há muitas pessoas propagando por aí, a vida está piorando a cada dia, a vida está piorando a cada dia, mas por favor, veja como as pessoas viviam aqui 500 anos atrás e como estamos vivendo hoje. Não é tudo melhor? Tudo. Especialmente as mulheres, vocês têm que dizer um grande sim, porque para as mulheres neste planeta, a vida nunca foi tão boa no mundo todo. Então, como damos o próximo passo? Isso está em nossas mãos. Estamos assim porque alguém construiu algo fundamental assim que chegamos neste lugar. Mas como criamos o próximo passo ou como as próximas gerações irão viver, isso é determinado por nós. Então, em um tempo como este, quando digo em um tempo como este, quando estamos mudando de um yuga para outro, quando a estação está mudando de inverno para a primavera, precisamos estar prontos para florescer. Olá? De muitas maneiras, o tempo em que estamos é muito significativo porque talvez eu não veja, eu não verei, mas muitos de vocês, jovens, verão que estamos mudando de doar para yuga para treta yuga. Diferentes tipos de pessoas, tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, para nós, isso não é necessário. Nós, se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara, mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá, está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia. Porque você é um esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar dois anos até que os resultados cheguem até eles. Para você, é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo, existem muitos, muitos desafios. Agora mesmo, nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesmo, as suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo não devem se tornar um impedimento em sua vida. Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos, depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente se você estivesse aqui mil anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades há desafios. Nisto, se um ser humano enquanto indivíduo estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias sejam um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63, eles se foram completamente, não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes, essa é a 84ª vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda a existência é apenas vibração. isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir, só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente, mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som, não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som, um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo alguém lhe disse primeiro ouve uma palavra e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos? não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kanará, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim. Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus, porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia e todo mundo está a apenas um segundo de distância da informação e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar a nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. agora você é uma atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário? Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara? Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la? Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa. Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la, está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo. Isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir. Você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará preso dentro de uma estrutura que você criou? É uma prisão que você constrói e fica preso a ela? Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não, 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 não. Isso vai ser, isso vai ser notícia no país? Não, 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 não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles, às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, o seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa para lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles na maioria das vezes. Por que, senhor? Eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindo, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas. Namaskaram, Sadhguru. Há um aumento de chamadas à central de ajuda de fumantes de tabaco tentando deixar o hábito. Apesar de suas melhores intenções, é fisicamente muito difícil deixar de fumar por causa do vício à nicotina. Sadhguru, quais são as suas recomendações para essas pessoas nessa batalha? Bem, isso não sou eu. Os médicos especialistas estão dizendo que o vírus, se você o pegar, os fumantes morrem primeiro. Isso deveria ser uma cura? Não estou tentando ser cruel com você. Não sou alguém que é moralista e diz, você não deveria fumar? Não estou nem mesmo olhando para isso como uma questão moral, como algumas pessoas olham. É apenas que fazer algo que é contra seu sistema não faz sentido. Outra coisa é, suponha que você encontrou o prazer nisso e está fazendo isso, está bem, deixarei isso com você, mas o maior problema para mim é que você se torna compulsivo com coisas simples na vida. Isso é um grande problema para mim. Você está fumando, isso não é um grande problema para mim. Você está fazendo algo compulsivamente, isso é um grande problema. Por quê? Você está jogando fora os benefícios evolucionários que este ser humano tem, que ele pode fazer tudo conscientemente, mas você está escolhendo compulsivamente fazer algo. O que você pode ter adotado como um modismo ou como um prazer, como um simples prazer na sua vida, você gosta de tabaco, você gosta de fumar? Não vou atrapalhar, tudo o que estou dizendo é que não jogue fora o benefício evolucionário porque esta Mãe Terra e a natureza têm trabalhado por milhões de anos para lhe trazer a este nível de percepção, consciência e inteligência, um cérebro deste tamanho. Quando as pessoas estão usando seus cérebros hoje para ver como fazer um carro que não faça fumaça, você você ainda está fumando? O que é isso? De vez em quando, você quer fumar porque você aprecia isso? Deixarei isso de lado, não entrarei na sua vida pessoal a esse ponto. Bem, não faz sentido, mas nem tudo precisa fazer sentido, está bem? Mas você é compulsivo? Isso, não, não. porque esses milhões de anos de evolução estão sendo desperdiçados em você virando fumaça? Literalmente? Agora, eu deveria largar, eu deveria largar, o que há para largar? Veja, se a fumaça estivesse saindo das suas orelhas, você deveria fazer tratamento? Algo estaria queimando por dentro? Mas você está colocando para dentro e soprando para fora? não há tratamento? Você apenas tem que tomar uma decisão? Você só pode tomar uma decisão porque você viu aqueles anúncios da Marlboro? Porque você pensou que só seria um homem de verdade quando fumasse? Não, não, não tenho preconceito de gênero, mulheres também podem fumar, claro. Ah, o que faz você pensar que só homens podem fumar? Não, não, você também pode ser estúpida. ser estúpido não é só um privilégio dos homens, todos têm o direito. A única coisa é que a estupidez assume muitas formas de machucar várias vidas, mas a forma mais básica de estupidez é que você escolhe machucar esta vida, mesmo havendo dor física e muitas outras coisas envolvidas, ainda assim você escolhe machucar esta aqui. Isso não está acontecendo por escolha. Você pode ter começado por escolha, mas depois de algum tempo é apenas uma grande compulsão. Você, eu quero largar isso, eu quero largar isso, não faça isso. Se você deixar algo forçosamente, você começará a fazer alguma outra coisa louca. Uma vez aconteceu, Shankaran Pillai um dia estava saindo do escritório e sua colega de escritório, uma mulher jovem, lhe perguntou, você pode, por favor, me deixar em casa hoje? Ele disse sim, como um cavaleiro, ele a levou, abriu a porta, tudo. Eles estavam no caminho. Quando apareceu um trecho de estrada deserta, ele parou e, de repente, transformou-se num polvo. Quer dizer, ele tinha oito membros. Ele estava todo em cima dela. ela o empurrou e disse, seu idiota, entrei no seu carro pensando que você era um cara decente. O que você está fazendo? Ele disse, desculpe-me, desculpe-me, é que eu parei de fumar. Então, você não faz esse tipo de coisa forçosamente? Se você entender, se você estiver começando a entender que estamos entendendo que um ônibus que sai muita fumaça não é bom, um carro que sai fumaça não é bom, mas, na evolução de um automóvel, eles ainda estão naquele ponto onde ainda tem que soltar fumaça. Nem todos eles se tornaram elétricos. Na evolução de um automóvel, soltar fumaça ainda é ok. estamos trabalhando rumo a um sem fumaça, mas a fumaça ainda é ok porque a evolução do automóvel ainda não alcançou esse ponto onde ele é totalmente sem fumaça, mas a evolução deste se tornou sem fumaça muito tempo atrás. Ele joga para fora dióxido de carbono, essa é a sua natureza, mas agora você quer inspirar monóxido de carbono ou o que quer que seja. bem, você apenas tem que ver que isso é estúpido. Assim que você enxerga que algo é estúpido, você não tem que largar, isso irá desaparecer. Neste momento, você está se sentindo um pouco... Você acha que é muito esperto fazer isso? Especialmente quando você tinha 14, 15 anos de idade, quando você fumava, você pensava que realmente estava fazendo algo legal? Então, qualquer que seja a sua idade agora, se você entender que isso é uma coisa estúpida, o que está fazendo, você não tem que largar, isso vai simplesmente desaparecer, porque você não gosta de ser estúpido. Entre uma refeição e outra, deveria haver um espaço de 8 horas. Quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% sumirá em 6 semanas. Namaskaram, Sadguru. Jejuar nos dias auspiciosos tem existido na Índia desde tempos imemoriais, mas muitos indianos acreditam que é não científico e ilógico, até que o trabalho de autofagia induzida durante o jejum foi premiado com o prêmio Nobel. Até eu comecei a fazer jejum intermitente esse ano. Então, por que essas práticas antigas e benéficas estão sendo rotuladas como ortodoxas, em seguida, imediatamente implementadas, uma vez que haja uma aprovação ocidental? Isso é porque você não tem a cor certa de pele. e eu tenho falado sobre isso há 40 anos, certo? e eu já vi centenas e milhares de pessoas que se tornam saudáveis e bem simplesmente porque elas não estão abastecendo o tempo todo quando o tanque está derramando. no centro de yoga todo mundo come às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Nossas vidas são muito ativas fisicamente. Não há automóveis dentro do ashram. É um lugar grande. Todo mundo caminha ou anda de bicicleta. Mesmo que você tenha que ir ao refeitório a um quilômetro se você quiser ir ao seu local de trabalho a meio quilômetro, um quilômetro. O tempo todo as pessoas são fisicamente ativas. então todo mundo está com muita fome. Quando são 3 e meia 4 horas eles estão extremamente famintos. Mas aprendemos a viver com isso porque fome estômago vazio e fome são duas coisas diferentes. Fome significa que seus níveis de energia começam a cair. Mas estômago vazio é uma coisa boa. Nas ciências do yoga e hoje a ciência moderna também está se alinhando a isso. Mas o que sabemos por nossa experiência você gastará um bilhão de dólares para chegar lá. Porque pesquisa é sempre quantos milhões de dólares. É assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam da melhor maneira somente quando o seu estômago está vazio. Sempre nos certificamos. Comemos de maneira que seja qual for a quantidade que comemos nosso estômago deve estar sempre vazio dentro de duas a duas horas e meia no máximo. Então vamos para a cama sempre com fome. As pessoas pensam que não conseguem dormir. Elas conseguem dormir. Em média por 25 anos em uma média eu dormi apenas duas horas e meia a três horas. Hoje em dia estou ficando um pouco preguiçoso e estou dormindo algo entre três horas e meia e quatro horas e meia. Apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando digo volume de viagem se eu disser a quantidade de viagens que eu tenho nos próximos dias você cairá de sua cadeira. Sim? Devo te contar? Não. Não é necessário. Porque nos próximos dez dias eu estarei em cinco países diferentes fazendo não sei quantos eventos todos os tipos de eventos. Então você é capaz de manter isso simplesmente porque você não come em excesso. é muito, muito importante. Todo mundo come duas refeições. Eu geralmente faço apenas uma refeição 4h35 da tarde porque eu não gosto de me sentar na frente do prato e me preocupar com o quanto comer. Eu gosto de comer bem. Então às 4h35 da tarde se eu comer uma refeição só no dia seguinte isso é suficiente? Eu estou parecendo bem? Olá? Eu não estou parecendo o seu paciente, não é? Eu não irei até você. porque qualquer correção e purificação que precisa acontecer no corpo seu estômago precisa estar vazio é muito, muito importante. Do contrário a purificação no nível celular não acontecerá. Você acumula as coisas depois tem todos os tipos de problemas. A primeira coisa é inércia no corpo. Inércia significa existem muitos níveis de inércia se você não perceber tudo isso a quantidade de sono que você tem é inércia. Todos vocês vieram aqui para viver ou... Olá? Para viver, certo? Não aqui, aqui estou dizendo nesta vida. Você quer viver ou... A intenção da vida é viver, não é? a menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação. Esse processo de criação não pode continuar nem por um momento porque a criação não é algo pronto ela é algo em andamento. Sim. Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. Você é um processo contínuo sem o envolvimento da fonte da criação como a criação seria um processo em andamento. Ela está constantemente envolvida. Não pode ser separada. Então, é por isso que eles disseram primeiro ouve uma palavra. Isso significa que desde a existência total não manifestada quando ela começou a se manifestar a primeira coisa que aconteceu foi um som até os cientistas concordam que foi uma grande explosão uma explosão significa um som certo? Na Índia isso é lindamente expresso o primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra Rudra. Rudra significa literalmente alguém que ruge um rugidor. Então, o porquê de o chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação porque foi um rugido. os cientistas chamam de explosão. Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão da teoria do Big Bang e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular no momento que escreveu livros muito populares recentemente ele escreveu um livro eu não li eu o conheci ele escreveu um livro chamado Endless Universe sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora, os físicos estão falando sobre o Universo sem fim. O sistema do Yoga sempre falou sobre um universo em constante expansão pela primeira vez físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim é um universo sem fim. Essa é uma teoria popular atualmente em discussão na comunidade científica de que o universo pode ser infinito. Então, quando eu estava conversando com ele eu perguntei é possível que não tenha sido uma explosão mas foi um rugido um rugido contínuo ele pensou sobre isso analisou várias coisas e depois disse é possível talvez não tenha sido apenas uma explosão foi um rugido isso não aconteceu em um instante ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer portanto a primeira forma o primeiro Deus era conhecido como o rugidor rudra significa o rugidor então eu perguntei quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido ele disse não podemos dizer não podemos dizer porque não temos como saber quantas vezes mas obviamente ele rugiu mais de uma vez então eu disse algum dia se sua pesquisa o levar até lá mantém isso como uma referência ele rugiu 84 vezes ele perguntou como você sabe com que base você está dizendo eu disse ao olhar em meu sistema eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais muito mais vezes ela rugirá no máximo 112 vezes quando ela rugir pela última vez então não haverá começo nem fim será uma criação perpétua isso está muito longe mas eu disse a ele mantenha-se 84 como uma espécie de referência e você tem máquinas e a matemática eu não aprendi quanto é um mais um você aprendeu todas essas coisas você trabalha nisso algum dia algum dia se você chegar a um número chegará a esse número que será 84 como isso é possível ele perguntou eu disse veja se você cortar uma árvore hoje as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito nos últimos mil anos quando ocorreu uma seca quando houve chuva excessiva quando ocorreu um incêndio tudo certo se você dissecar esse sistema com sua consciência a própria história dessa criação está escrita nele 84 vezes a criação rugiu estamos nesse 84 rugido o que aconteceu como resultado desse 84 rugido é onde estamos das 84 criações que aconteceram 83 aconteceram esta aqui está acontecendo essa é a verdadeira todas as demais em ordem de retrocesso estão ativas nesta existem duas na atual existem duas uma é a fisicalidade que carrega a memória de tudo a outra é a fonte da criação que é a base do futuro ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro quando você permite que seu passado se torne o futuro olhamos para você e dizemos é o karma dela quando dizemos é o karma dela isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro que não existem novas possibilidades nela esse é o significado quando olhamos para alguém e dizemos karma estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro que não há futuro para eles realmente que ele se repetirá então quando você diz estou trabalhando em um caminho espiritual o que você está tentando dizer em um nível a afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto o futuro você não quer que sua vida seja cíclica você quer que sua vida avance você não quer fazer parte do ciclo o último mantra que você estava entoando agora é punarapi jananam punarapi maranam significa que esse ciclo eu quero quebrá-lo de alguma forma porque quando você entra em um ciclo depois de entrar em um momento circular você não vai a lugar nenhum se você diz que alguém está andando em círculos o que a expressão significa para você significa simplesmente que ele não está chegando a lugar algum não é então quando dizemos é o karma dele é isso que estamos dizendo que ele não vai chegar a lugar nenhum porque no círculo ele acha que esta é uma nova jornada é uma nova jornada porque ele tem uma memória muito curta todo mundo está em um estado de demência o que é antes do ventre de sua mãe ou o que é no ventre de sua mãe ele também não se lembra eles estão em estado de demência então o círculo parece novo toda vez que passam por ele parece novo eles são como animais em um circuito você sabe no círculo eles colocam animais em um circuito isso é exatamente assim na Índia particularmente na cultura yógica provavelmente está lá em algum lugar talvez esteja nos próprios Yoga Sutras esse exemplo eles são comparados aos bois do moinho de óleo o que eles fazem com os bois no moinho de óleo é que eles os cegam isso significa que eles os vendam eles amarram algo sobre seus olhos ou amarram tudo assim e simplesmente deixam isso e está em um moinho de óleo no que diz respeito ao boi ele pensa que está indo a algum lugar é como se você estivesse em uma esteira parece que você está indo a algum lugar mas você não está indo a lugar nenhum isso é karma portanto essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis um já aconteceu o outro está acontecendo então 83 delas aconteceram se você quiser falar em números a 83ª aconteceu mas ainda está acontecendo de uma maneira residual isso ainda acontece seu nascimento aconteceu ele aconteceu? seu nascimento aconteceu mas ainda está acontecendo não é? sua morte também aconteceu mas ainda está acontecendo você entende o que estou dizendo? sua morte é uma conclusão antecipada não é? ela já aconteceu no momento que você nasceu sua morte aconteceu o primeiro passo em direção a sua morte aconteceu mas ainda está acontecendo você está esperando pela conclusão ou você está desesperado desejando que ela seja retardada mas está acontecendo não é? e já aconteceu portanto existe uma outra dimensão dentro de você para a qual o nascimento não aconteceu e que nem a morte acontecerá somente se você tocar essa dimensão você terá algo chamado de futuro caso contrário terá apenas karma karma significa que você está repetindo seu passado como futuro você pode estar mudando a cor pode estar mudando o estilo de como faz mas ainda assim as mesmas coisas nada de diferente as mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo você ainda está fazendo as mesmas coisas o estilo e a capacidade podem ter mudado mas são as mesmas coisas não é? isso é como uma âncora Tchau.